Olá, meus amigos, eu sou o Zé Martins Filho, médico pediatra, sou professor titular de pediatria da Unicamp e sou membro da Academia Procedente de Pediatria e seu ex-presidente. Eu queria falar um pouquinho sobre o Covid-19 e crianças. Na verdade, é interessantíssimo que a gente se dê conta de que apesar das crianças parece que não têm tanta tendência a ficarem doentes pelo Covid, é preciso alertar vocês sobre as situações em que elas se agravam. Muitas crianças podem ser transmissoras ou podem ser portadoras assintomáticas, mas quando há suspeita de que uma criança entrou em contato com pessoas com Covid, quando alguém na família ouve crianças crianças em que pai e mãe com coronavírus e a criança também positiva PCR e que quase sem sintomas, é preciso entender o que pode acontecer. Vocês podem ver essa minha fala numa entrevista que eu fiz com o doutor Arthur Delgado, que é um intensivista de pediatria do Instituto da Criança da USP, uma pessoa maravilhosa e que nós conversamos muito sobre a chamada síndrome multissistêmica inflamatória em pediatria ou alguns chamam de síndrome de Kawasaki-like, que é uma doença muito grave e que evolui às vezes para óbito e que pode aparecer em crianças 15 a 20 dias até um mês depois de que houve a fase aguda da infecção, em que a criança teve contágio, em que ela teve um resfriadinho, uma tossinha, que é a síndrome gripal que pode ser o Covid, que às vezes evolui para problemas cardíacos graves, problemas neurológicos, manchas pelo corpo, inchaço de mãos e pés e que tem que ser internadas com grande urgência e tratadas rigorosamente. O Instituto da Criança da USP teve agora nos últimos meses 22 casos graves e algumas crianças faleceram. Por isso que a gente sempre fala que a gente não pode brincar com a questão da contaminação na família e nas crianças. Famílias onde existe o Covid, atenção com as crianças, qualquer dúvida com febre, com manchas pelo corpo, procure o seu pediatra para prevenir e ver se a criança precisa de um tratamento mais específico. Grande abraço, professor José Martins Filho e não deixe de ver a minha gravação com o professor Eduardo, professor Arthur Delgado da Universidade de São Paulo. Grande abraço, José Martins Filho.